Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estarei mostrando o Eurossano aqui, o pereninho que eu tenho, então, mas antes de tudo não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, então bora pro vídeo. Como nos outros vídeos, ainda precisa de segurança pra manusear qualquer máquina relacionada que corta mesmo, então aqui a gente tem os óculos e a luva que eu vou usar. Bom, primeiramente, botar as luvas de segurança, outra mão, né, esperto, ali, foi, aqui, e botar a outra, aqui. Bom, aqui tem agora pra colocar o colete. Aqui, aqui, e a gente vai colocar agora a máquina nessa parte aqui, óculos de segurança, perfeito. Agora aqui, a gente já botou a gasolina aqui, agora a gente vai ligar ela. Espero que não aconteça que nem no outro vídeo, espero que não aconteça no outro vídeo que nem eu demorar pra ligar ela. Agora vamos ligar. Não reparem, se tem o cocô aqui do cachorro, não reparem, tá? Aqui, pra vocês, pra economizar tempo e dinheiro. Vocês não precisam ter uma vassoura, só simplesmente parem com a própria roçadeira, assim, ó. Então, vamos lá. E olha, o resultado ficou assim, ó, ficou assim, e aqui ficou assim, só claro que tem que varer mais um pouco, que a gente só tem que varer, mas ficou assim, gente, olha esse Mickey e a Minnie aqui, meu Deus, eles mais me assustam do que enfeita o jardim. O vídeo desse vídeo aqui não foi pra dizer pra tu pegar a roçadeira e fazer um monte de coisa, então o vídeo desse vídeo é, só vai ser necessário, não quero ninguém vem se machucando, depois vem reclamar aqui nos vídeos, que é o que eu tô ensinando coisa errada, tá, é só, essencial e com autorização dos pais, tá. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, agora vocês podem me ajudar sem se inscrever no canal e deixando o like, tá, até os próximos vídeos, falou. Tchau, tchau.